Oi, gente! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui. E no vídeo de hoje, eu trouxe uma linha muito, muito legal pra vocês conhecerem, gente. E eu trouxe ela nessa caixa toda especial, pra vocês poderem abrir junto. Vamos fingir que eu nunca usei esses produtos, tá, gente? E dentro dessa caixa aqui, a gente tem a linha Nutri Glow da Cadivel, que é um lançamento deles. Pra quem não sabe, eu fui até São Paulo pra conhecer os produtos em primeira mão. E a gente também fez o tratamento dessa linha Nutri Glow, lá no escritório da Cadivel. Então foi, assim, um momento muito legal. Eu até tentei gravar pra vocês, gente, só que sabe quando tá super corrido, assim, você nem consegue parar pra conseguir gravar. Então foi uma manhã, assim, bem corrida mesmo. Mas, gente, eu postei um videozinho curto desse dia lá pra vocês no Instagram. Meu Instagram é arroba marigizar, então se vocês ainda não me seguem lá, corram me seguir, que vale muito a pena, gente. Tem muita coisa que eu posto só por lá. E desde esse dia que eu fui em São Paulo conhecer esses produtos, eu tenho usado essa linha, gente. Eu tenho gostado demais, sério. Mas eu vou contar pra vocês todas as minhas impressões, realmente, com a linha e tudo que eu aprendi sobre essa linha lá em São Paulo também, gente. Então bora lá começar o vídeo. Pra começar, que esses daqui são os produtinhos da linha, gente. A linha é bem grande mesmo, bem completa, né? E ela é uma linha de laminação capilar. E ele é um tratamento revolucionário de nutrição, que faz uma reposição lipídica nos fios. Pra cabelos extremamente ressecados, opacos, sem brilho, sem vida e com bastante porosidade também. E com essa linha, o seu cabelo fica super aveludado, com brilho super bonito, super macio. Eu amo. Mas Mari, quais são os produtos da linha? Como funciona essa linha? Vamos lá que eu vou explicar pra vocês, gente. Na parte do tratamento em casa, o primeiro item que você vai usar é o booster, que é esse aqui. E você vai aplicar ele antes do banho. Ele funciona mais ou menos como um pré-shampoo. Então o ideal é você aplicar ele mais ou menos 30 minutos antes de você lavar os cabelos. Então você aplica e vai enluvando, mexa, mexa. Uma coisa que eu descobri lá naquele dia que eu fui na Cadivel, que eu achei muito interessante, gente. O seu fio absorve esse produto, porque ele não é muito pesado, sabe? Você aplica ele na mão e ele se torna uma aguinha. É bem legal, gente. Eu achei fantástico. A fragrância da linha toda é muito gostosa. Muito gostosa mesmo. E como eu falei pra vocês, esse é o primeiro produto que vocês vão aplicar, que é o booster, gente. Eu tô apaixonada por ele, sério. Pra quem tem cabelo comprido, faz toda a diferença aplicar um produto antes de você tomar banho. Eu amo aplicar olhinho nas pontas também antes de tomar banho. Vocês me pedem bastante pra falar sobre o pré-shampoo, então já fica aqui a dica nesse vídeo, gente. Eu tenho gostado bastante. O próximo item é o shampoo. E ele limpa bem os fios enquanto ele resgata o brilho. Ele não é um shampoo muito forte pra não remover aquele tratamento do booster. Mas ao mesmo tempo ele é um shampoo que limpa bem, sabe? Limpa na medida certa, que é aquilo que a gente gosta. Ele deixa o cabelo renovado, sem ressecamento e com toque bem macio. Eu gostei pra caramba dele. E ele é um shampoo transparente, só que ele é um shampoo transparente, gente, que não parece um shampoo transparente. Eu não sei como que eu vou explicar isso pra vocês. Mas normalmente os shampoos transparentes, eles acabam até ressecando os fios por ser mais forte, realmente. Então eu costumo preferir os shampoos perolados. Mas esse aqui é um caso de shampoo transparente que parece mais perolado do que transparente, gente. Então é exatamente o que eu gosto. Fora que essa linha é de nutrição e a nutrição deixa o cabelo bem bonito. Agora o segundo passo é você aplicar a máscara, gente. Ela vem nessa caixinha toda bonitinha. E você aplica a máscara no banho, depois o shampoo. Eu gosto de aplicar o shampoo duas vezes. Você aplica, massageia. Eu deixo agir por alguns minutinhos porque eu gosto mesmo. Mas segundo o modo de uso deles, você não precisa deixar agindo. E aí eu venho com a máscara engluvando fio a fio, mecha a mecha no caso, né, gente. E depois eu deixo agir a máscara por três minutos. Não é sempre que eu aplico a máscara, mas assim, gente, quando eu quero aquele tratamento completo, eu sempre uso a máscara. No dia a dia que eu costumo não usar mesmo. Agora o booster eu uso praticamente toda vez que eu lavo o cabelo, gente. E essa máscara é um tratamento, como eu falei pra vocês, de nutrição. Então já fica uma ideia pra quem faz cronograma capilar. Esse aqui entra na linha de nutrição. E ela resgata os cabelos secos e sem brilho. Deixando os fios oito vezes mais brilhantes e alinhados com efeitos sem frizz. O que eu amo, gente, porque eu detesto frizz, vocês sabem disso. E depois da máscara eu gosto sempre de aplicar o condicionador. Não é obrigatório, mas eu gosto. E ele também é super, super potente. Eu gosto de aplicando o mecha a mecha também, enluvando. Eu sempre gosto de ter uma escova no banho comigo pra poder espalhar melhor o produto também. E desembarassar o cabelo no banho. E esse condicionador é bem potente também, gente. Eu acho que um ponto interessante da linha é que ela é pra todos os tipos de cabelo. Então, cacheadas, crespas, onduladas, lisas. Todo mundo vai gostar dessa linha. Inclusive, eu vi a aplicação dessa linha em diversos cabelos diferentes do dia que eu fui lá em São Paulo conhecer. E eu pude ver o resultado que realmente é bom. Vocês sempre me perguntam se a linha realmente é boa pra cacheadas, pra crespas. E às vezes eu não sei dizer, gente. Mas nesse caso eu sei que é boa, porque eu vi a aplicação na minha frente. E eu vi a finalização e tudo mais. Então, gente, essa é uma linha muito boa mesmo. Vocês podem confiar. Agora o próximo passo é você aplicar o leave-in pra você finalizar conforme você gosta. E eles têm duas opções de leave-in, gente. Então, pra cabelos lisos, mais finos. Ou então, quando você quer fazer uma finalização com babyliss depois. Deixar o cabelo um pouco mais texturizado quando o seu cabelo é liso. Esse aqui é o leave-in ideal. Que é o leave-in líquido. Inclusive, é o que eu sempre aplico. E ele tem uma proteção térmica fantástica. Ele promove movimento, maciez nos fios. E um toque sedoso sem pesar. E também deixa aquele cheirinho gostoso no cabelo, gente. Também ajuda muito a desembaraçar e a manter o cabelo disciplinado. Então, eu gosto de aplicar principalmente no comprimento e pontas. Ele tem proteção térmica de 230 graus Celsius. E ele também tem proteção de 72 horas contra o frizz. E mantém a sua escova intacta. O que a gente ama, né? Agora, o leave-in condicionante, gente. Ele é mais recomendado pra quem tem o cabelo crespo, cacheado. Que quer fazer uma finalização diferente. E que precisa de um produto mais potente pra isso. O leave-in cremoso, ele é recomendado pra esse caso. Vou falar pra vocês que eu uso ele também, tá, gente? Então, eu aplico e passo bem nas pontinhas, no comprimento. Depende do humor do momento. Mas ele é bem bom também. Principalmente pra quando o cabelo tá mais ressecado. Outra coisa super fantástica da linha é que todos os produtos são cruelty-free e veganos. Além de ter essa fragrância maravilhosa que eu amo, gente. Inclusive, eu vou sentir o cheirinho desse produtinho aqui, que eu tô com saudades. É muito gostoso, gente. Sério, muito, muito, muito bom. Vale muito a pena. Eu tô muito apaixonada por essa linha. Sério, gente. Eu vou deixar pra vocês, inclusive, aqui na descrição do vídeo, o link pra compra desses produtos. Assim, vocês já conseguem entrar no site, saber mais sobre os produtos. E também comprar o de vocês pra vocês testarem. Porque eu quero muito saber a opinião de vocês. Aí vocês comentam aqui embaixo, me chamam no Insta também pra me contar se vocês usaram os produtos. Que eu quero muito saber, gente. Sério. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa um like aqui. Já se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Um beijo muito grande, gente.